Salve galera do Clássico Valentinária com mais um vídeo aqui para o canal de CBRK e galera vamos fazer aqui as missões do modo história, sucesso, vamos clicar aqui agora para ver qual que é a missão que a gente vai precisar concluir hoje tá, aqui é guerra nas ruas tá, é a missão lá de Trouble, vou precisar de um passe pena que só tem um jeito que eu saiba de conseguir um, vou ter que trabalhar mais para a sombra até eles me ajudarem tá, então a gente tem que encontrar ali ó, o Storm, acho que é assim que fala, e tome o passe para Trouble dele, beleza, então vamos lá tá galera, eu tô com as armas aqui mano, vou bem equipado mesmo, ganhei essa daqui, essa recompensa tá, essa metralhadora monstruosa aqui, vou tá utilizando e usar a caixa de pizza, mas eu tenho um desse bife aqui que ele causa mais 60 de defesa tá, e essas coisas aqui para estar utilizando ali conforme a intoxicação vai aumentando, beleza, então vamos lá, tô saindo aqui do mapa e o evento ele tá aqui tá ó, vamos lá Ah moleque, chegamos aqui tá, já vamos utilizar esse recurso aqui tá ó, 194 de defesa, mano vou meter bala em geral aqui tá galera, não vou ter pena não, vamos lá ó, aqui já tem o cidadão para a gente conversar, certo Eita, agora o barato fica louco hein galera, tem que tomar cuidado aqui, vou deixar os carinhas se matarem ali tá galera, deixa eles se matarem ali Beleza, se sobrar eu faço a eliminação, tô nem vendo tá, deixa eu encher essa cura toda aqui É o seguinte, como eu não sei se eu vou morrer né, ou coisa parecida, deixa já eu pegar essas recompensas aqui do chão tá Opa, e pelo menos eu não tomo prejuízo tão grande se caso eu vier a morrer tá galera, sempre deixo para pegar depois, vamos lá na maninha do gato, tem mais ali Esses aí, esses aí, esses aí eu vou ter que atirar eles vão se bater É, daqui parece que eu vou ter que... Opa Beleza, já era Aqui tá facinho tá galera, de início Vamos lá Manter a vida sempre cheia mano Que isso filho, os caras dão uns... Os petelecos doidos aqui rapaz Beleza Vamos ver na maninha do gato Tem mais ali Já era, subiu também Essa me tranca que o barato é louco rapaz Ah, tá pensando em que meu irmão Vamos lá Eles vão se bater ali ó, deixa ele se bater O que sobrar é mano, vou esperar ele, deixa ele se... O que sobrar é meu Certo Certo, perfeito ó Olha o tanto de radiação que a gente tinha aqui tá Pegar essas circunpensas Aqui até agora é fácil tá galera O bagulho começa a ficar louco lá na frente Opa Tô com o coração na mão aqui velho Vou pegar todas essas coisas aqui tá galera Que nem eu falei para você Ó, já consegui dois chicletinhos Se caso der algum erro a gente não morre tá Olha, quatro pano, tá vendo ó A gente não perde o circuito Tem que tomar cuidado com essas coisas aqui no meio do caminho Ó, ali a gente vai ter que fazer eliminação Beleza, já era Vamos lá, continuando Beleza 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 Beleza, acertou Sucesso Sucesso Eu nem vi se tinha alguma coisa no meio do caminho que a gente tava perdendo tá galera Eu já vi que tem uma aqui ó Eu não prestei atenção se eu perdi algum Tem uma aqui ó Tem uma aqui ó Um que a gente faz pra chamar ele Pronto, já era Efeito de eliminação Aí, perfeito Subi de nível, muito bom Barata aqui é insano, tá galera Maluco Uhul Seria até bom voltar e colocar essa grana mano No carro, tá Mas eu vou direta ó Beleza, já era Olha lá, agora eles vão brigar de novo, tá galera Beleza Sucesso Alguns voltaram pra lá ó Estão brigando também ali ó Vou deixar eles brigando lá Olha lá, um veio pra cá Já era, já era Perfeito, perfeito, perfeito Olha essa batranca que o barata insano, velho Já comei esse aqui É que eu não usei nenhuma dessas Dessas curas aqui, tá galera Ó, esse aqui não pode usar não, tá Vou fazer o seguinte Eu acho que não tem um tempo aqui pra gente pegar essas O vetário tá lotado, tá Eu não sei se dá pra gente voltar Vamos E guardar as coisas Vamos ver se dá pra gente voltar E guardar essas coisas aqui, tá galera Ó Ó, aqui aparece uma mensagem Seu estilo 3 já mataram muita gente De por um finício Porque agora se importa o que tem a ganhar Que seja você enche o saco Nem os skimmers, ó Aparece uma mensagem aqui Mas aparentemente não Não teve nenhuma mudança, tá Eu espero que Não tenha nenhum problema eu ter feito isso, tá galera Vou colocar as coisas pra cá E vamos voltar Eu espero que não tenha... Já pensou reset o mapa, cara? Não, não reseta não Então vamos voltar pra lá Então já guardei as coisas aqui Agora vamos continuar aí a nossa Exploração pelo mapa Beleza Beleza Chegamos aqui Agora vamos concluir aqui o que a gente Opa Maluco, tá... Tá sinistro aqui a coisa, tá galera? Tem um baúzinho aqui, opa Tomar muito cuidado aqui Pra não ser travado Mano, tem dois ali O que que eu vou fazer? Eu vou usar esse escudo aqui, ó Mano, tem dois ali Beleza, beleza Muito bom Só porque agora eles não droparam nenhum escudo, hein mano Que mancada Já vou tomar esse barato aqui, ó Pra ir reduzindo, tá? Intoxicação Vamos continuar Puxa, tá tudo morto pra cá, mano Opa Pegamos uma doze ali Beleza Tamo chegando, hein Maluco, velho Os caras Tomaram o tiro aqui, hein rapaz Opa, vamos recarregar aqui essa munição Eu vou usar esse aqui também Isso aqui não quero não Ó, tem mais ali, hein galera É, aqui embaixo do carro Oxe O que que aconteceu? Por que ele tá ali assim? Oxe Olha o soldado Ele bugou, cara Aí, perfeito Vamos continuar por aqui Maluco A cena aqui foi Foi a mais, hein Olha, galera Tá pega Tá todo mundo derrotado O produto tem que ir Ué, tá todo mundo derrotado? Cadê? Não tem ninguém pra eu matar não? O que que aconteceu? Oxe Vai Aqui, galera Eles se mataram, velho Galera, então, mano Acho que eu descobri um bug, mano É, é aqui, não é, ó Olha aqui o passe pra trouble É, trouble É só voltar, galera Eles se mataram tudo, velho Olha aí Não Nossa Caraca, galera Caraca, galera Mano, se caso você Alguém fez Mano, eu Caraca, velho Vou até usar esse aqui também Um voucher de desconto, tá? Mostrar Mas não quero esse aqui não Maluco, véi Vocês viram isso, mano? Que insano Caraca, mano Eu tô impressionado com isso aqui Porque esses carinha aqui A gente tinha que matar tudo Aí eu voltei lá pra guardar Eu já vim aqui Uma vez Mas só que eu não cheguei a Fazer o mapa todo, né? Aí lá no grupo Ah, galera, tem um grupo aí de Sibérica No Facebook O parceiro lá no canal Ele postou, aí eu vi, mano, ele fazendo Isso aqui umas três, ele teve que fazer umas três vezes Certo? E aqui ele te fez, mano, nossa Velho Deixa eu ver aqui, peraí Vou colocar aqui essas coisas pra cá E tem uma coisa aqui, ó Pedindo pra fazer Preciso encontrar a líder dos Stormers Que é conhecida como General Eliminá-la Vivid disse que o General se comunica com os Stormers por PDA O que significa que preciso encontrar um para chegar até ela Hora de ir a Trouble Mais cedo ou mais tarde Vou encontrar um PDA Ah, mano, a gente tem que Encontre com a mensagem da General Entendi Aí no caso seria Vamos ver aqui Ah, agora a gente consegue ir aqui, tá? Vamos só voltar pro mapa aqui Pra gente recolher Recolher Eu tô tentando recolher os itens aqui que ficou Beleza, galera? Então era isso mesmo, tá? Eu recolhi todas essas recompensas que ficou lá pra trás Mano, eu não usei nada disso aqui Mano, eu não usei nada, velho Mano, comenta aí, galera Se... Quem já passou E olha o tanto de recompensa que a gente conseguiu Comenta aí, galera Você que já fez Essa missão Como que você conseguiu passar ela Se foi assim tão fácil Ou se realmente aconteceu Um certo bug aí, tá, galera? Porque você viu, mano Aqueles carinha era pra eu fazer eliminação Era pra eu fazer eliminação do boss Então eu fui lá Aguardei os itens Apareceu uma mensagem lá, né? Que... E eles morreram tudo Vamos lá pra base agora Beleza, galera? Chegamos aqui É, aparentemente é isso mesmo, tá? A gente ganhou... Vamos ver as recompensas vieram pra cá Tá, ó... Do jogo É Família Survival, tá? Comenta se vocês querem Que eu crie um grupo do WhatsApp Só do jogo Ou... É que... É que essa Família Survival Ele fala de todos os jogos Se você quiser entrar, galera Ele fala de Last Day De Sibérica De Days After É... Conteúdo variado E tem um grupo só do Facebook De Sibérica Descrição E tem um grupo do Facebook Também Família Survival Vai tá tudo aí pra você acompanhar Beleza? Então tamo junto Um grande abraço E fui! асть sense Müller Hává! Vocês são andas... Bálas! Bálas! E aí 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 Obrigado.